Uma coisa que você precisa ter no teu trabalho é um parceiro. Se você não tiver alguém pra te socorrer, meu amigo, tu tá fudido. E a parada lá do teste que tu fez? Cara, foi uma merda, cara. Podemos começar? A marca, por favor. É, eu posso ficar com o texto? Rápido. Precisamos correr até a Galera Zangada antes para encontrarmos Marcos, antes que ele seja massacrado. Galeria Zangada. Oi? Precisamos correr até a Galeria Zangada. É, eu posso começar de novo? Não quis pegar o óculos pra não ficar feia, pra não ficar velha, né? Ai, porra. E tudo errado. Ai, que bobagem. Bobagem, Júlia. Eu devia ter usado óculos, cara. Nada a ver. Não, não. Eu vou contracenar com você e com óculos, cara. Ó, um brinde. É o próximo teste que tu vai passar. Com óculos. Não, não posso, não posso. Não posso pro próximo teste, cara. Tô precisando de uma coisa agora. Eu tô muito dura. Eu vou te arrumar, eu vou te arrumar alguma coisa. Deixa comigo, eu vou te arrumar. Jura? Deixa comigo. Acredito. Então, como eu tava lhe dizendo, né, seu Pimenta? O currículo dela é maravilhoso. Ela viaja pelo mundo todo, né? Sempre pra se atualizar na área de RH, muito comprometida com a carreira. Tá ótimo. Então, sendo a senhora a dona desse currículo tão amplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a senhora pra cobrir as férias da dona Rebeca em vez do almoxarifado. Mas eu vou lhe avisando. Talvez a sua experiência não seja suficiente, porque nós aqui nos mantemos sempre atualizados com as novidades do mundo corporativo. Ah, sim, claro. Ah, a Júlia, ela é muito comprometida, muito motivada. É praticamente uma tradição familiar, né? Então tá bom, pode voltar pro seu lugar. Que história é essa que eu sou experta em RH? Que raio de currículo foi esse que você inventou, Beca? Shhh, fica quieta. Tu não tá toda encalacrada aí? Pelo menos o salário aqui é melhor. Bom, eu chamei vocês aqui hoje pra apresentar a nossa nova colaboradora, a dona Júlia. Essa expert em RH vai substituir a dona Rebeca durante as férias dela e vai promover uma verdadeira revolução na nossa empresa. Ué, mas não era pra chefe de almoxarifado? Pois é, dona Sueli, eu também achei muita sorte. A dona Rebeca nos trouxe uma profissional de alto nível com um currículo invejável. Prazer, dou suporte ao seu Pimenta, somos muito unidos. Eu posso te ajudar, se você quiser. Mais alguém? Tá animada? Sim, muito. Tá bom de trabalhar. Bom, como eu sou criativa, eu juntei o útil ao agradável. Com a Júlia lá, eu montei um esquema fácil. Ganhava uma grana e ainda me divertia. Tava bom demais, né? Aê, seja bem-vinda. Que cena foi aquela que eu presenciei ontem? Tá querendo pagar as contas ou não quer, hein? Eu quero, mas não sobrevivo nem uma semana aqui. Vem cá, tu não é atriz? Então interpreta esse personagem aí, só até eu voltar. Mas ó, vê se tu não vai fumar aqui dentro, hein? Ai, claro que não. Dá até onda ruim. Pô, não sabia que você fumava, não? Você tem até a maior cara, mas não sabia. Como é que tu acha que eu aguento isso daqui? Bom, não se esquece. Se inscreve no canal e aproveita e manda as tuas histórias bizarras. Eu tenho certeza que você tem muitas. Até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.